Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas. Apresentação, Seira Oliveira. Elisabete Dantas Cavalcante. Nasceu em 2 de julho de 1907, em Goiânia, Pernambuco. Desencarnou em 29 de janeiro de 1999, em Recife, Pernambuco. Na obra História do Espiritismo em Pernambuco, volume 3, Damóclis Aurélio da Silva, nos conta que Elisabete Dantas Cavalcante, filha de Antônio José de Lima e Maria Martinha de Ribeiro, frequentou a escola pública, mas não concluiu os estudos. De origem católica, aos 9 anos de idade, ingressou na Escola Dominical da Igreja Batista. Em 1926, casou com Laudelino Veloso Soares, fixando residência no Recife. Tiveram três filhos, dos quais apenas o primogênito sobreviveu. Em 1933, Elisabete, mais conhecida por Dona Niná, foi vítima de uma obsessão e tratada no núcleo espírita Mensageiros do Bem, onde desabrochou sua mediunidade e, desde então, tornou-se espírita. Em 1937, sob a orientação espiritual do espírito Júlio Pitam e com o apoio de seu esposo e amigos, fundou o Núcleo Espírita Investigadores da Luz, Neio. Em 1941, seu esposo desencarnou. Dona Niná casou com José Dantas Cavalcante. Tiveram uma filha. Em 1946, seu filho desencarna. Em 1948, no Rio de Janeiro, realizou-se o primeiro congresso espírita de Mocidades Espíritas do Brasil. E a nossa Nená participou da direção de uma delegação de 11 jovens representantes de diversas instituições espíritas do Recife. Em 1953, aceitou fazer parte da Comissão Estadual do Espiritismo, onde ocupou, por vários anos, o cargo de diretora do Departamento Feminino. Em 1970, criou o Domingo da Fraternidade, que congrega os Irmãos da Ideal e cuja finalidade é cooperar em prol das instituições carentes. Dona Niná também criou o Amigos do Evangelho, realizado aos sábados à noite em sua residência. Através dos Espíritos, chegavam mensagens de consolação, despertando em cada alma e coração o desejo de servir ao próximo, por amor à doutrina. Dona Niná foi fundadora e presidente do NEIU, diretora da Comissão Estadual do Espiritismo e uma das idealizadoras da Semana da Mulher Espírita Pernambucana. O NEIU foi sua grande oficina de trabalho em prol dos necessitados. Em 1971, o espírito Juru Pitan despediu-se da direção espiritual, preparando-se para uma nova encarnação. A partir de então, deixou Samuel como mentor espiritual da casa. Em 1980, ela recebeu o título de cidadã da cidade do Recife. Em 1983, seu esposo José Dantas Cavalcante desencarna. Dona Niná adorava escrever e cooperou para alguns órgãos da imprensa escrita e espírita. Editou dois livros intitulados Memórias de Juru Pitan e Dez Anos de Labor Evangélico. Era médium, inconsciente, disciplinada e cumpridora de seus deveres, trabalhando com psicofonia, psicografia, auditiva e de evidência. Por tudo isso, pela sua vida, Elisabete Dantas Cavalcante está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas, apresentação Seira Oliveira.